Música Nosso bonde é sinistro, resolve qualquer problema Entra em cena, entra em cena, entra em cena Só a loura e a morena Com a sigla no pigente lançando o meu emblema Lançando, 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 lançando o meu emblema Isalando o meu perfume, cheiro de doce e gabano Eu rebolo, eu rebolo De sandália da Carmin, com a sainha também De bolsa da Vitorugo, cheia de nota de cem Entre em cena, entre em cena Ei, malandra, ei, malandra, ei, malandra Se ferrar em amarelo, tá tocando toda hora Se ele me convocar, sócio, sócio, sou agora Sócio, sócio, sou agora Nosso bonde é sinistro, resolve qualquer problema Ei, malandra, ei, malandra, ei, malandra, ei, malandra Entre em cena, entre em cena 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 Só a loura e a morena Com a sigla no pingente, lançando o meu emblema Lançando, 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 lançando o meu emblema Exalando o meu perfume, cheiro de doce e gabano Eu rebolo, eu rebolo De sandália da Carmin, com a sainha também De bolsa da Vitor Hugo, cheia de nota de cem Entre em cena, entre em cena Ei, malandra, ei, malandra, ei, malandra, ei, malandra Se ferrar em amarelo, tá tocando toda hora Se ele me convocar, sócio, sócio, sou agora Sócio, sócio, sou agora